Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar o que tem no lixo dos americanos. Olha gente, vamos ver. Vamos ver se tem alguma coisa importante aqui. Uma coisa boa. Esse aqui gente é o lixo do meu vizinho, ó. Aqui tem uma coisa aqui, ó. Mas é coisa de limpeza. Cloroques, ó. Cheinho. Cloroques. Ó, o negócio de limpar banheiro. Olha, gente. Isso daqui, ó. Pra limpar banheiro, ó. Mata 99% dos germes. Eu acho que eu vou levar. É tipo um... Como que é? Um sapolho cremoso. Eu vou levar, que dá pra limpar banheiro com isso aqui, ó. Olha, gente. Isso aqui é pra limpar o banheiro, o vaso, ó. Tá fechado. Olha. Isso daqui é pra passar no vaso, ó. Eu acho que o cabinho é esse daqui, ó. Não é, Michel? Que brilhoso. Parece que não é, não, tá? Pra limpar. Aqui. Ah, isso daqui é pra limpar quando tá entupido, ó. Coisa entupida. Ah, tem um paninho, olha. Ah, cheinho. Aqui tem duas almofadas, olha. E aqui, deixa eu ver. Olha isso daqui, ó. Olha isso daqui, ó. Spray. Um toque de cola quente. Eu gostei disso daqui. Olha, duas caixas, gente, pra dar uma caixinha dentro. Ah, olha que bonitinho, gente. Olha, gente, novinho. Um toque de cola quente. Um toque de cola quente. Será que tem coisa boa aqui nessas sacolas? Vamos embora, Michel! Gente, hoje tá frio. Gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Mais um vídeo de lixo. Mais uma terça-feira. Dia 6? Dia 8, gente. De dezembro. Vamos ver o que tem no lixo aqui dos Estados Unidos. Tá frio pra caramba. Ai, eu vi a mulher colocando ali agora, ó. Eu acho que é coisa de... Quarto de neném. Trocador. Vamos ver aqui. Olha isso. Olha, gente. Olha que bonitinho, gente. Olha. Parece um trocador. Não. Olha, tem um armário aqui, ó. Tem as prateleirinhas. Tá vendo, gente? Pra colocar. Bonitinho. Olha isso. Diferente. Ó, gente. Tem uma caixa aqui, ó. Nossa, gente. Pessoal joga tudo fora. Foto, ó. Uma pontinha. Olha isso aqui. Que legal. Olha. Você lembra, Michel? Eu já tive, gente. Quem é da época dos Tamaguchi? Olha isso. Ah, não acredito. Eu tinha um desse. Tamaguchi. Eu deixava que eu morrer de fome. Tem lá, profissão? Você não? Tamaguchizinho. Ai, tem uma bonequinha aqui. Olha. Olha, gente. Que bonitinha. bonequinha, olha. Não tem nada, não. Vamos lá. Nossa, que gelo. Tá gelado demais. Tá gelado demais. Daqui pra fevereiro, gente, é só frio. Quando faz frio também aqui é frio. Perto desses lagos ainda, aí que gela mais ainda. Olha lá na frente, gente. Olha, já tá tudo cheio de lâmpada. Cheio de luzinha. Cheio de luzinha. Parece um urto, né? Travesseiro. Olha, gente. Travesseiro. Daqui, ó. Travesseiro. Travesseiro é almutada. Travesseiro é almutada. Olha, gente. O que eu achei aqui. Espero que tenha coisa dentro. Olha, gente. Que gracinha que eu achei aqui nesse lixo. Olha isso. Que gracinha. Um monte de plantinha. Michel pegou ali uma, ó. É uma... Como que é? Orquídea, né? É uma orquídea, ó. Uma orquídea. E aqui é o quê? Deixa eu ver o que é isso aqui. Morquídea. Esse aqui é um prato. Ah, eu acho que esse prato aqui é pra colocar, ó. Colocar a plantinha. Vou levar. Deixa eu ver. Eu tenho as pedrinhas, ó. Eu vou colocar no prato. Vou levar. Olha que linda isso aqui. Pra colocar planta também. Não, não. Vou levar só isso aqui. Uma mesa quebrada. Uma mesa de ferro. Vou levar só isso. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Mais um dia de... O que tem no lixo dos americanos. Vamos, Michel. Vamos ver o que tem hoje no lixinho. Gente, o lixo tem estado muito fraco. Por isso que vocês têm reclamado aí que eu não tenho postado mais vídeo de lixo. Está fraco. E hoje, como estamos quase perto do Natal, é bem provável que o pessoal tenha jogado bastante coisa fora. Então, nós vamos ver. Vem comigo, Michel. Vamos embora. Já vi ali o homem colocando um tapete pra fora. Acabou de colocar um tapete aqui, ó. E uma lixeirinha. Nossa, olha essa lixeirinha. E um tapete. Olha, gente. Tapete cinza. É bem provável que eu irei levar. Eu gostei dessa lixeirinha. Olha isso, Michel. 16 horas. Está o preço e tudo. Será que é nova? Nossa, gente. Essa lixeirinha está nova. Olha isso. Não é bem uma lixeira pra colocar ração, eu acho. Não é? Olha aí. Nossa, está boazinha. Está boazinha. E esse tapete também. Parece. Olha isso daqui. Parece uma mesinha lateral, gente. É, tipo uma mesinha. Está vendo? Agora eu vou aqui. Ali na frente tem. E aqui também tem algumas coisas. Vamos ver. Um sofá. Olha, gente. Olha a poltrona. Tem um tapete. A poltrona está bem velha. Bem velhinha. Tem umas caixas. Olha, Fico. Caixas de jogos. Acho que não, Fico. Olha, gente. Aqui tem uma cadeira. Aqui tem uma mesinha. Olha, a segunda mesinha, gente. Mesinha. E aqui, ó. Aqui tem um tapete. Olha, gente. Tapete azul. Olha. Aqui tem um negócio de... Não é? Tem um negócio de... Viu, gente? Olha, o tapete. Não vou pegar não, ó. Errou. Segura. Olha, gente. Vamos ver o que é isso. Aqui, gente, ó. Um DVD, ó, gente. Da Sony. Deve estar bom por causa que, ó. Colocaram os fios tudo aqui, ó. DVD. Aqui tem um carrinho, ó, gente. Esse carrinho aqui, ó. Pra carregar coisa pesada. Eu já achei dois desses. Eu já tenho. Tá lá em casa. E aqui, ó, gente. Olha esse aspirador. Olha. Maravilhoso esse aspirador. E aqui, gente. Olha, gente. Isso daqui. Uma luminária, ó. Inspirador ótimo. Gente, cheguei aqui no lixo do meu vizinho. Vamos ver o que tem. Aqui. Aqui. Tem um adredom aqui, gente, ó. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Coisa não. Gente, aqui, ó. É um sucesso que tem de charada. E aqui. Ai, gente. Será que tem plantinhas? Eu não aceio de achar plantinhas. Vamos ver. Abrindo. Sobrevivi tomando água da torneira Tomava água da bica Nunca fiquei doente Quem animais tomava água da torneira Quando era pequeno Andava descalço Hoje o pessoal fica cheio de frescura com essas crianças Bota água da torneira Brincando gente, antigamente Eu acho que tudo era mais puro Parece Hoje em dia se você toma água de uma torneira Você já vai direto para o vaso Né? Vai direto para o banheiro Ah gente Isso aqui é tinta Nem vou mexer Por isso que está bem fechadinho É tinta Olha o que eu achei aqui Olha Michel, que bonito Isso aqui é o que? É de jogar, né? É de jogar, né? Ah Bonito Gente, tem um véi trazendo um monte de coisa aqui, ó Para cá Olha esse daqui que é bonito Eu vou levar Olha gente Eu vou levar para colocar lá fora No meu portão Olha que legal É só arrumar aqui, ó Vou colocar outro laço Aqui eu vou levar Ó, aqui tem um negocinho, ó gente Para o pessoal colocar água Para levar para trabalhar Olha o meu marido tem isso aqui O que é isso? O que é isso? Olha gente O véi está trazendo um monte de coisa Olha gente Tem coisa aqui de Natal pra caramba, ó Olha gente Tem coisa aqui de Natal pra caramba, ó Olha, por que que é isso aqui? Tem coisa aqui? Gente, olha aqui Uma vez de prestar o ébrio de Natal O homem está trazendo Olha, um monte de flores Queria achar florzinha de plástico Acabei de falar Olha isso Olha gente Eu vou decorar lá fora Já que não tem planta Do lado de fora Eu vou levar, ó Tem várias Vou levar esse saco de planta E aqui, gente, ó Tem um monte de É uma árvore, eu acho Deixa eu ver É gente, ó Uma árvorezinha Meu Deus Eu vou ter que sentar aqui no chão Gente Tem bolo, hein? Tem bom e Tem agora Tem bom e O banheiro Tem várias coisas aqui é porque eles jogam muita coisa fora ele compra novo e sempre tem época de decoração pessoal vai trocando várias coisas gente eu vou sentar aqui ó eu quero ver o que tem dentro do saco vamos fazer mais coisa ali olha tinta spray preta o pessoal começa a fazer limpeza jogando um monte de coisa fora tem coisa que acaba entrando o homem colocou aqui um rádio olha gente para na sony que está bonzinho tá meu vizinho falou aqui tem umas luzinhas ó dá para colocar lá fora vou levar as luzinhas olha dá para reformar para pintar essas coisas gente olha que gracinha parece o relógio do pica-pau né olha bonitinho pintar de branco pintar de branco ele fica lindo você acha michel para decorar muito bonito ótimo de madeira os americanos estão jogando fora antes do natal michel você achou tem esse ladinho aqui nossa michel olha olha tem até uma panela de pressão aqui grava aqui dentro ó vamos olhar gente olha isso plantinha gente era isso um tênis Tem gente Ela E tem lâmpada Então eu vou passar aqui a bolinha pra me ajudar a levar Olha que legal Olha que bonito Vou levar Olha isso O Nassau Olha 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 Bonzinho Cheiro Vou levar um As luzinhas aqui do lado de cá Não ficou perfeitinho Porque tem umas partes ali que não tá acendendo Mas ficou assim Acende light, baby Meu marido vai acender lá de cima Pra ficar bem legal Aí, ó Coloquei mais um pouco aqui E aí Aqui é a cerca da minha casa É um portão de madeira Gente, achei isso aqui no lixo Tá agorinha mesmo Então pessoal, espero muito que vocês tenham gostado Muito obrigada por estar aqui comigo Olha como ficou a guirlanda no meu portão Gente, muito lindo, né? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, gente Tchau 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 Tchau